Jesus de Nazaré Jesus, bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Não é preciso perguntar se Jesus está aqui, eu sei que está Bate no ombro do irmão e aperte a sua mão e sinta que ele está Bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Que maravilha é por saber que Jesus ama você e a mim também Passa da vida uma canção, põe a Deus no coração Feliz você vai ser Bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Que maravilha é por saber que Jesus ama você e a mim também Passa da vida uma canção, põe a Deus no coração Feliz você vai ser Bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Bate coração, explode coração, o rei está aqui Haja emoção, aguenta coração, explode mesmo assim Bate coração, explode mesmo assim Bate coração, explode mesmo assim Bate coração, explode mesmo assim O amor é o bem maior Riqueza de valor Pra o coração O amor é eficaz É alegria e traz Emoção O amor é o bem melhor Difícil de encontrar É joia de valor É joia de valor Que a vida faz mudar O amor inspiração Na vida uma canção O amor O amor inspira fé Não mente e faz até O sol brilhar Em noite sem luar Se o amor eu cultivar Luz haverá No mundo em derredor Nada existe de melhor Do que a certeza deste bem maior O amor é o amor O amor inspiração Na vida uma canção O amor É Deus o amor sem par E a todos pode dar Feliz viver O amor O amor que fez Jesus Levar a minha cruz Até morrer Foi esse amor que fez A sepultura abrir E o meu Salvador Em glória ressurgir O amor inspiração Na vida uma canção O amor Foi esse amor que fez A sepultura abrir E o meu Salvador Em glória ressurgir O amor inspiração Na vida uma canção O amor Foi esse amor que fez A sepultura abrir E o meu Salvador Em glória ressurgir